Você viu que a nossa metrópole da Amazônia teve grandes avanços esse ano, pois agora eu vou te mostrar o que está por vir. Esse trecho da Avenida Efigênio Salles, uma das mais movimentadas de Manaus, será largado em 2023. É obra que traz fluidez ao trânsito. A ordem de serviço foi assinada e aqui será construída uma passarela em estrutura metálica para garantir a segurança dos pedestres. A obra é um convênio firmado entre a Prefeitura de Manaus e o Governo de Estado. A meta é que seja finalizada em até 12 meses e realizada prioritariamente à noite, para não comprometer o tráfego de veículos. E o trânsito também vai ganhar maior fluidez com a obra do Complexo Viário da Bola do Produtor, na Zona Leste de Manaus. Só quem ganha aqui é o povo da ZL, né? Vai desafogar aqui o trânsito, que você vê que é um caos aqui, essa hora aqui, 4 horas, 5 horas. Quem vai ganhar aqui é a comunidade. O povo aqui da ZL está muito grato. O viaduto vai ser muito bem-vindo para cá. E vai facilitar para as pessoas chegarem mais cedo em casa. O viaduto tem que ser feito, tem muita tranqueira, só que tem horas que a gente não pode nem passar. E lá vem muito mais por aí. No Parque das Laranjeiras, será construído um outro grande Complexo Viário, na interseção da rua Barão do Rio Branco e a governador José Lindoso, a famosa Avenida das Torres. O Complexo Viário terá diversas saídas com todos os movimentos possíveis para desafogar o trânsito aqui na Avenida das Torres. Também será realizada a adequação das ruas do entorno com a construção de alguns retornos ao longo do canteiro central da Avenida das Torres. É a Prefeitura de Manaus trazendo melhorias para a nossa cidade.